Fala meus amigos, de noite, o homem foi de noite pra Fortaleza, Cearazão, orla ali da praia e olha só, durante o dia teve caminhata, motocicleta, durante a noite foi uma gigantesca motocicleta, não é vagalume isso que você tá vendo não, isso aí são motos apoiadores que o presidente juntou ali gigante, pessoal foi sensacional, marca o dia de hoje, dia 16 de julho de 2022, o dia que o reduto do PT ali no Ceará em Fortaleza teve que baixar a cabeça, pessoal foi gigante, não adianta eu ficar narrando, tentando falar alguma coisa aqui pra vocês, prefiro deixar as imagens pra vocês, compartilha, comenta e deixa o seu like pra outras pessoas também verem, se inscreva no canal que é muito importante e vamos pro vídeo. E aí 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 O que é isso? 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 O que é isso?